Abençoa o que você tem, traga a existência que não existe, ao invés de você falar negativo Não vê uma qualidade em nada, foca no que é bom, é o que a Bíblia fala, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama No que é excelente, no que se pode dar louvor, nisso pensai, palavras alimentam, elas levantam e elas destroem Elas curam e elas adoentam As palavras são poderosas Como é que você usa a sua boca? Ninguém pode dar o que não tem Mas eu sei que você tem bênção pra dar Você tem mais pra dar Do que ceder pra um momento, com um sentimento E assim ó, botar tudo a perder Não Eu abençoo a minha vida Eu abençoo a minha casa Eu abençoo a minha família Eu abençoo o meu dia, minha semana Eu abençoo Você é uma fonte de bênção E não de maldição A sua boca é um manancial de vida, de bênção Você tá aqui pra abençoar Você está aqui pra abençoar Porque você é uma bênção Você está aqui pra abençoar